Nova, máquina de cortar cabelo profissional, motor potente de corpo ergonômico, comprimento de corte variável de lâmina de aço inoxidável fácil de derrubar a lâmina, lâminas de corte de precisão, configurações de setting ajustáveis, entrada 220 a 240 volts, 50 Hz, 60 Hz, saída 3 watts, produto de garantia de 1 ano. Aparador de cabelo profissional, design gerenciável, recarregável, carga de 6 horas, sem risco de lesão, carregamento indica luz, conjunto de lâminas profissionais, lâmina mágica. Ergonomia Ergonomia É o estudo científico das relações entre homem e máquina, visando a uma segurança e eficiência ideais no modo como um e outro interagem. É a otimização das condições de trabalho humano por meio de métodos da tecnologia e do desenho industrial.